Udana. Primeiro lugar, como é que é o movimento do Udana? Ele governa... O prana, ele governa a entrada. O Udana, de certa forma, ele conecta a saída. Só que não é uma saída qualquer. O Uapana também vai ter saída, enfim. Aqui no Udana, a saída é a partir do centro para fora. Então, eu coloquei ali a região que ele governa. Vai ser essa região. Mas ele está muito ligado a esse chakra laríngeo também. Ele governa a nossa comunicação, a nossa expressão. Mas por que ele vem desde o peito? Então, tem alguns autores que colocam que o centro seria mais essa região da garganta. Todo esse tubo que vai conectar traqueia, boca. Vai ser essa região. Mas eu coloquei expandindo também, né? Pegando do peito e também essa manifestação para cima, né? Porque a gente vai ver também toda a questão da espiritualidade, da expressão da espiritualidade. Vem muito pelo Udana. E assim, a nossa comunicação, para ela ser potente, ela não vem daqui. A comunicação potente, ela vem do coração. Ela vem do nosso ser, né? Então, por isso que ele também, ele... Assim como o Prana, ele vai para o Hredaya, o Udana, ele sai do Hredaya. Então, ele expressa o nosso ser de várias formas. Não só pela comunicação, mas pela comunicação falada, digamos assim. Não só pela linguagem, mas por todas as linguagens que a gente tem, né? Por toda a nossa expressão. E aí ele vai trazer a comunicação, entusiasmo e essa expressão da espiritualidade. Ok? Aqui é só, então, mais essa questão de que região que ele rege. E aqui eu estou mostrando também o fluxo de como é que é a direção. A direção é do centro, do centro do peito, na verdade, do centro do peito e essa região da garganta, para fora. Para cima, para fora. Ah, esse para cima também é bem importante. Ele está... É um movimento para cima, que eleva, né? Ops. Espera aí. Bom, quais são funções do Udana, então? Vamos ver um pouquinho das funções dele. Bom, a gente é bem fácil de conectar ele com a exalação, né? Ele é a primeira parte da exalação, porque depois a gente vai ver que o Udana é a segunda parte da exalação. Mas então ele faz essa primeira parte da exalação, ele é um movimento de exalar. Espera aí, deixa eu ir para o próximo primeiro, que acho que vai ajudar melhor. Primeiro a gente vai o mais básico aqui, depois a gente vai para os aspectos mais sutis. Primeiro é bom a gente... Que nem a gente vai fazendo na prática do Yoga. Primeiro a gente vai trabalhando mais concreto, mais denso, até chegar na essência. Então primeiro vai lá do corpo, asana, aí vem para o pranayama, aí vem, né? Vai internalizando. Então vamos começar do mais denso. Então ele rege a comunicação. Falar, cantar, recitar, se expressar, como eu falei, de várias formas. Ele eleva a nossa energia. Então ele tem essa energia para cima, né? Então é como um balão que vai subindo. Quando a gente está com o Dana muito presente, a gente se sente leve, se sente livre, leve e solto, né? Então a gente tem essa coisa da expansão. Subir, expandir, pular, cantar, louvar, se expressar, né? Então tudo isso, esse movimento para cima. Eleva energia, entusiasma, dá ânimo, alegria, boas aspirações. Então todo esse entusiasmo, toda essa vibração vem muito do Udana. Mobilizo o que precisa sair nas vias respiratórias. Então de uma forma bem também específica, né? Tossir, espirrar, arrotar, vomitar, se precisa botar para fora. Vai ser uma ação meio que conjunta, assim, né? Então entra o Udana, entra o Viana também. Chorar, que é uma forma de expressão também, né? Que precisa ser colocada para fora. Então aqui a gente vai estar sempre falando, lembrando, né? Que eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Dos Vegas, né? Dos impulsos fisiológicos essenciais, que quando eles vêm, eles precisam ser ouvidos. Isso precisa ser acionado, precisa ser colocado para fora. Então tosse, espirro, arroto, vômito, choro, riso. Tudo isso quando o sistema precisa mobilizar essa energia, a gente não deve conter. Se a gente contiver, isso é uma das principais causas base de doenças. Porque, claro, o que acontece? Ele está lá batendo na porta. Imagina toda a mobilização que o organismo está o tempo inteiro fazendo. Quantas regências de ações estão acontecendo. E aí tem toda uma ação que aconteceu, e aí mobilizou para tossir e colocar uma, sei lá, uma substância, algo que está inadequado, que está obstruindo. Mobilizou todo o esforço para botar para fora. E aí você, não, não vou tossir. Tranca. Isso é uma explosão para dentro. E bagunça o vata. É como que, assim, né? É um efeito rebote que vai dar no sistema e começa a machucar o vata. Em regiões específicas, se isso é feito sempre... Por exemplo, uma pessoa que sempre prende gases, ou que sempre prende a tosse, que sempre prende o espirro. E é tão comum, né? O prender esses impulsos fisiológicos naturais. Então, quando você prende sempre num impulso específico, ele vai machucando até que vai machucar. Não só aquele setor, mas isso pode ir expandindo, vai expandindo para outros setores. Então, nos textos clássicos, sempre é uma das causas, assim, quando você vai rastrear causas de doenças, sempre é citado Vegas. Você tem que sempre observar se não está tendo essa... Reprimir esses impulsos fisiológicos básicos. Diga, Ana. Eu queria perguntar se a fibromialgia, ela tem alguma relação com isso. Porque eu percebo, por exemplo, que quando eu meio que retenho alguma coisa, até a questão de choro, por exemplo, é como se isso voltasse para dentro do corpo e fosse deixando tudo dolorido. Então, por exemplo, esses dias que eu tive uma discussão com uma pessoa próxima, foi um mal entendido e eu fui mal interpretada por tentar ajudar, né? E aí, no que eu contive o choro, né? Todo aquele sentimento de frustração, eu passei dois dias com muita dor. Tipo, porque eu não podia chorar na frente dos outros, né? Eu não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo, então eu guardei para mim. E no que eu guardei, eu senti que toda a musculatura das costas ficou extremamente, assim, enrijecida, sabe? Aquela dor, aquela tensão muito forte. Aí eu queria perguntar se isso, a fibromialgia, no caso, realmente se relaciona com isso que você falou agora, porque eu achei muito parecido, né? A fibromialgia, ela vai envolver vários aspectos, né? Em geral, essas questões autoimunes, ela não é só um dos aspectos, mas você relacionou muito bem, porque, assim, ela tem um... Tem muito a ver com os setores de vata, mas ela vai envolver também bastante. Aí, o que aconteceu quando você conteve? Na verdade, você não conteve, não foi um choro, porque, assim, o choro... Aí, por trás do choro, tinha uma situação desagradável, tinha uma série de toxinas entrando por canais sutis, certo? Então, por várias impressões, elas estavam trazendo para a mente toxinas. Então, poderia ter uma discussão, poderia... Enfim, mas são vários fatores que entram como toxinas para a mente, toxinas para o nosso... Para o nosso mente mesmo, nesse sentido. E o choro ali era uma das formas de conseguir desaguar isso, descarregar isso. Então, nesse caso, o que aconteceu? Quando você bloqueou, isso ficou contido no sistema, como toxinas no sistema, que machuca o vata, mas que tem... A fibromialgia, assim como algumas outras dessas... A fibromialgia, ela está muito ligada à vata, bloqueios do vata, e aí pode ser bloqueios diferentes, em diferentes setores também, porque também está muito ligado a toxinas. Então, às vezes é bloqueio no apana, às vezes é bloqueio no viana também. Então, tem diferentes fatores aí no... Mas, nesse caso, teve uma toxina bloqueadas no sistema que trazem daí essa reação, essa inflamação do sistema que gera dores, enrijecimento, etc. Nesse caso, o choro era bem importante, nesse sentido de desaguar. Mas, assim... Enfim, tem a questão aí... Claro que o choro ajudaria num certo aspecto, mas talvez não liberasse tudo. Tem camadas e camadas, né? Tem que ver como lidar com a situação para que essa intoxicação para a equis que foi retido realmente encontre a sua manifestação para não ficar bloqueada no sistema. O choro é um dos aspectos. Adriano? Só uma dúvida. Por exemplo, eu pratico reiki, então a gente pode falar que o Dana, quando eu recebo reiki, entraria prana. Mas seria principalmente com prana vai. Quando eu aplico reiki, que aí eu estou doando para outra pessoa, aí seria o Dana. Sim, principalmente o Dana. Tá. Principalmente o Dana. Até porque é isso, né? Você é um canal, né? Há uma conexão da energia cósmica, digamos assim... Eu também não entendo tanto de reiki, né? Se eu estiver falando besteira, você me fala. Mas há uma conexão dessa energia... Enfim, do nome que você queira dar, né? Dessa energia cósmica, com a nossa essência. E aí nós somos canais passando isso. Ela entra e a gente... transfere, né? Sim. Fazer essa... Então é bem o Dana mesmo, né? Esse fruto, digamos assim, né? Que sai de tudo que é... Desse processamento mais profundo do prana. Muito legal. Bom, né? Obrigada. Vamos ver o que mais aqui. Bom, de uma forma ainda bem físico também, a saúde do nosso sistema endócrino, né? Que vai ser também muito ligado ao Dana. E o Tiago salienta isso bastante, gerencia a memória. Então o prana capta a informação, mas ele precisa acessar a memória via o Dana. O Dana que faz essa, digamos assim, que guarda essa nuvem, né? Então o prana precisa acessar o Dana pra dar o sentido naquilo que ele tá captando de informações. Então, se a gente simplesmente capta uma coisa... Porque, assim, o tempo inteiro a gente tá captando milhões de informações. E muitas coisas a gente não tá processando, porque a gente processa aquilo que a gente vai dando sentido. Aquilo que a gente traz da memória. Tem aquela história, né? Naquele filme Quem Somos Nós, que fala da história dos índios, né? Americanos, que não conseguiam ver as caravelas chegando. Então, porque aquilo não era uma imagem que eles conhecessem, não tinha reconhecimento na memória. Então demorou um tempo observando e principalmente ali eles trouxeram no filme, pelo menos, né? Não sei se é historinha, mas enfim, no filme. E aí faz um certo sentido O xamã, ou enfim, o pajé, era alguém que tinha uma habilidade de contemplação muito sofisticada, que ficou contemplando e aí percebia mudanças nas ondas, nisso, naquilo. Percebia diferenças nos padrões que ele já conhecia até que, pum, conseguiu ver aquilo que não fazia parte da memória dele, não fazia parte daqueles esquemas mentais. e aí ele conseguiu ver e contar para as outras pessoas descrever provavelmente de uma forma que eles, né? Faria sentido para eles e aí as pessoas começam a ver. Então o Prana, ele capta, mas quem dá o sentido é o Udana e aí retorna essa informação e aí o Prana vai agir, né? Então tem essa coordenação. É muito interessante observar isso como as crianças, como que eles vão construindo esses sentidos. Eu lembro uma história uma vez com os meus sobrinhos, na verdade, nos meus, enfim, da família, meio que sobrinhos. E aí eles bem pequenos ainda com aquelas, como o Piaget chama isso de esquemas mentais, que é como se fosse pastinhas, que eles vão organizando a informação, né? E aí vai organizando em esquemas mentais. E aí, por exemplo, a criança, ela só conhece vaca. Ela só conhece cachorro, em geral, né? Atualmente. A criança só conhece cachorro, nunca viu uma vaca. Aí ela vai no campo e olha para... Aí, sei lá, faz um passeio no campo e vê uma vaca. Ela olha, nossa, que cachorrão! Porque os esquemas dela ainda são pouco sofisticados. Ela vê que tem quatro patas, que tal, mas ela não tem todos os detalhes ainda. Então, a criança, muitas vezes, ela pega a informação, mas o Dana dela ainda, tipo, dá uns... Ainda os esquemas não estão muito sofisticados. É com as experiências que vai trazendo sentido aquilo, e aí a memória também vai ficando mais clara. Os esquemas vão se tornando mais sofisticados. Então, é essa integração de Prana com o Dana. mas é preciso e aí tem... Por isso, assim, que tem vários aspectos, né? Cada coisa que a gente vai observar. Então, é preciso que os sentidos estejam purificados para que a gente possa ver bem algo, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa sentir o aroma, sentir o sabor. E também é preciso que a gente tenha essa memória também bem, digamos, organizada. A gente conseguir acessar. Então, cada área vai ter coisas específicas. Mas, por exemplo, se a gente não tem aquela mente contemplativa, os sentidos um pouco mais purificados, a gente também capta a informação errada. E aí ela já vai para o Dana já meio torta, já meio distorcida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de depois de fazer um período de detox, sentir que, nossa, agora eu estou sentindo os sabores de uma forma diferente, sentir os aromas de uma forma diferente, começar a ver melhor. Porque quando a gente faz os processos de desintoxicação, a gente desembota os sentidos, o prana consegue agir de uma forma translúcida. Aquilo é um cristal, assim, que funciona bem. Agora, se a gente embota com um monte de porcaria, essa informação não chega bem, ela já chega meio perturbada, já chega distorcida. Você come uma coisa, mas você nem sente direito se aquilo é o sabor de laranja ou abacaxi, sabe? Aí já começa tudo funcionando mal. Então, é uma articulação que vai desse, né? Que envolve muitos aspectos. Então, aqui, acho que a gente já... Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda um namastê. e... O que é isso?